What's up gang, espero que estejam todos saudáveis e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Well, para quem não sabe, como para mim o papel de informar que no dia 5 de junho a GOMC foi anunciada como a nova artista da BLS, a produtora do C4P, sendo desta feita o primeiro nome da RPL a assinar como uma grande produtora do mercado musical angular. Pois é, é um fato e se tu te perguntas como exatamente vão enquadrar a GEO a estrutura de trabalho da BLS, como é que isso funcionaria na prática, é bem simples e passo a explicar. Tudo começa com a identificação do perfil da artista, a localização da mensagem e a ressonância para sabermos como queremos que a GEO seja percebida pela massa do público que vai consumir o trabalho dela. E isto é um trabalho de mentoria. O C4P é um artista experiente com uma sensibilidade musical, gostada por conta do seu grande acervo artístico que nós já conhecemos muito bem, que tem um total domínio perceptivo do mercado angolano e, é claro, percebe o mercado internacional. Portanto, ele sabe o que precisa ser feito e sabe como construir um artista. A GEO não será um problema para ele, muito pelo contrário, o C4P deve entender perfeitamente como é que funciona a engrenagem. Tem uma ótima produtora, é diretor artístico, trabalha com bastante rigor e detalhismo. Porém, a cereja no topo deste grande bolo seria não desassociarem o perfil de gladiadora da imagem da GEO, até porque seria um aditivo singularizado nas suas apresentações. Quanto à GEO, eu acho que ela merece a oportunidade, tem características prodigiosas, é muito inteligente para a idade, é muito talentosa, escreve muito bem, tem inteligência musical, sim, porque também já ouvi outros trabalhos dela. Se explorar da forma certa, acho que vai funcionar. No que toca a cartilha de shows, acho que não vai ser um problema, todos devem saber que o C4P é dos artistas mais requisitados do mercado angolano. Então, a massa de concertos está aí para atender as necessidades da GEO. Tudo que precisa ser feito é colocar a GEO para abrir grandes concertos que sejam estrategicamente assertivos para ela e serem uma espécie de catapulta para que as pessoas da grande bolha que nunca ouviram falar dela se perguntem, quem é essa menina? Ela nunca ouvi falar, mas gosto dela. Quem está mais atento sabe que é basicamente o que está a acontecer com a Zara Williams. O C4P está a inseri-la no nosso mercado com a mesma estratégia. Ela facilita muito, porque tem muito talento, está no lugar certo e trabalharam numa abordagem de lançamento que funcionou bem para ela. Então, com a GEO não seria diferente se também escolhessem a abordagem adequada. Na BLS já passaram artistas como Adi Kutz, Pilucas e outros. E esta ligação do C4P ao movimento hip-hop deve-se ao facto de o hip-hop fazer parte do ADN musical do artista. É uma coisa que ele sempre admite. Portanto, a sua ligação afetiva ao movimento é bastante grande e já vem de alguns anos. Acho que vocês se lembram que a RPL foi para Tuga fazer uma batalha contra a Liga Knockout e o C4P foi uma das figuras responsáveis por apoiar a equipa. Portanto, eu acho que toda demonstração de carinho e apreciação pelo movimento tem sido evidenciada há anos. E está aqui mais uma prova. GEO, parabéns pela benção. Espero que continues a somar. Espero que sejas madura. Espero que tenhas calma para que as coisas aconteçam no tempo certo. E é claro, espero que sejas disciplinada, porque é muito importante. E vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem ficar o vosso like. Deixem ficar a vossa opinião nos comentários. E no próximo vídeo, tamo junto, porque se everybody knows, we are a gang. Tintes e rascing Jen stuck.セmpar Opa Brothers Tintes e rascingam Uma vez, teremos a gang". Legenda por Sônia Ruberti